E esta semana um programa super especial sobre a Páscoa. O passo a passo de como confeccionar a sua própria cesta. Nós vamos pintar casquinhas, vamos encher com amêndoas e vamos fazer também um ovo de Páscoa, de chocolate. Tem também uma mensagem do Padre Fabián que vai falar pra gente sobre o verdadeiro espírito da Páscoa.